Então, eu fiquei num grupo com a Leda, a Ivonete e a Carmen. Foi engraçado porque quase todas sentimos alguma coisa da mensagem que eu recebi. No meu caso, por exemplo, recebi a mensagem da Carmen. Eu, na altura, não senti nada muito específico, mas achei que era uma mensagem para o filho. Foi o que senti. E era. Para o filho? Para o filho. Era uma mensagem para a filha e confirmou. Confirmou, sim. A Ivonete também percebeu da Leda que havia qualquer coisa relacionada com o pai. Mas a Leda depois explicou que pensou no pai antes da mensagem, mas a mensagem era para uma irmã. A minha mensagem foi a Leda que recebeu. Não percebeu bem para quem era, mas percebeu que era de amor. Era com amor. Portanto, houve, em geral, alguém sentiu sempre alguma coisa mais ou menos. Ou seja, deu para perceber que aconteceu essa comunicação, sem ninguém falar nada. Vocês conseguiram perceber que, de um modo geral, houve uma conexão. Não sei se comunicaram sem palavras, não é? No fim, elas falaram que achavam que eu estava com alguma tristeza. Perceberam que eu estava com alguma tristeza. E eu expliquei que estou com alguns sintomas físicos, de pré-menopausa e que eu me sinto muito bem. E eu, por acaso, elas até sugeriram para eu pedir alguma dica para isso ao professor. E também como deixar esses sintomas sem estar sempre a pensar neles. Foi a sugestão muito amorosa do grupo. Legal, elas captaram a sua vibração.